Falando sobre a China, mais uma informação, veja só esse número. Sob o governo Jair Bolsonaro, a economia do Brasil cresceu mais do que a da China em 2022. As projeções para a expansão do Produto Interno Bruto dos dois países aparecem no mais recente relatório do Fundo Monetário Internacional, divulgado na segunda-feira. De acordo com a entidade, a economia brasileira cresceu 3,1% e a da China 3% no ano passado. Além disso, a expansão econômica brasileira de 2022 superou também a de países como França, Estados Unidos e Alemanha. Os resultados confirmam as declarações do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que alertou o FMI que as previsões para o Brasil estavam erradas e que o PIB do país surpreenderia o mundo, como de fato aconteceu. Olha, mesmo com a expansão do Auxílio Brasil, diante do quadro da pandemia, quatro doses gratuitas de vacina para a população brasileira, em um país do tamanho do Brasil, nenhum outro país do mundo realizou o que foi realizado no Brasil. Nós tivemos queda no desemprego, a menor taxa histórica de fome, a menor dívida em seis anos e o maior superávit em 11 anos e um crescimento chinês. Eu quero saber se a Advocacia Geral da União, através da Procuradoria da Democracia, aquela criada para combater a desinformação, vai processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além do fato de chamar o impeachment de golpe, pelo fato de estar discursando por aí, que pegou um país devastado economicamente, com cofres vazios, com 25 mil reais para obras emergenciais, para o fundo de catástrofes, seja lá o que for. Eu quero ver se a AGU, através dessa Procuradoria contra a Desinformação, vai atrás do presidente Lula por estar, assim, espalhando, sem corar, sem nenhuma vergonha, o seu velho e mentiroso discurso de uma herança maldita que não existe. Aliás, ele, Lula, quando entregou o governo para Dilma, no final de 2010 para 2011, entregou um Brasil a ela em condições muito semelhantes ao de Jair Bolsonaro. Legenda Adriana Zanotto